Ontem o Partido dos Trabalhadores publicou uma nota, a nota do Executivo do Partido dos Trabalhadores, deixando uma posição muito clara, saudando o resultado eleitoral, reconhecendo a vitória de Nicolás Maduro e, claro, demandando, sugerindo, apoiando que o presidente Nicolás Maduro busque o diálogo com a oposição, busque a pacificação do país, o que o presidente Nicolás Maduro tem dito o tempo todo. O Partido dos Trabalhadores soltou essa nota corajosa de reconhecimento da vitória de Nicolás Maduro, se colocando contra a extrema-direita venezuelana, contra sua estratégia golpista e divina, ainda não reconheceu o resultado eleitoral. Aparentemente, aguarda a publicação dessas atas discriminadas, urna para reconhecer a vitória de Nicolás Maduro, uma posição parecida, aparentemente, ficou feio, né? Uma posição parecida com a de México e Colômbia também, que aguardariam essas atas discriminadas para reconhecer a vitória de Nicolás Maduro. Agora, outros governos, como da Argentina, do Panamá, do Peru, do Equador, a ver os Estados Unidos, a ver a União Europeia, outros governos, parecem estar dispostos, especialmente milênio na Argentina, a não reconhecer esse resultado sob hipótese. O Brasil está enfrentando o golpismo da extrema-direita. É evidente que esse golpismo tem que ser enfrentado dentro da Venezuela, como faz o chavismo, como faz o Estado venezuelano, que uma vitória da extrema-direita na Venezuela seria um desastre monumental para as forças de esquina do Brasil e para as forças democráticas e anti-imperialistas do mundo, porque a Venezuela é uma trincheira avançada na luta contra o sistema imperialista. E é por isso o ódio desse sistema imperialista contra a Venezuela. Nicolás Maduro sem ter conhecimento, sem saber do que fala, contaminados por essa propaganda imperialista, por essa propaganda de direita. Pessoas de esquerda não podem ser assim. Pessoas democráticas, humanistas, não podem ser assim. Não podem cair nas esparrelas dessa imprensa monopolista que pintava o PT de corrupto, que pintava a ilha, que apoiava a Lava Jato, que apoiou o Bolsonaro. Essa imprensa é mentirosa, essa imprensa monopolista é mentirosa. Não se pode assumir uma postura em relação à Venezuela a partir dessa imprensa. Quem faz isso não aprendeu nada do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Está disposto a cair nos mesmos erros, está disposto a ser iludido da mesma forma. É muito claro o que está acontecendo na Venezuela. É o confronto entre um governo democraticamente eleito, que representa um projeto de mudanças contra o neoliberalismo e contra o sistema imperialista, em um processo com contradições e erros, mas também... Representa o confronto, portanto, entre esse projeto e a extrema-direita fascista, vinculada aos grandes centros imperialistas, vinculada ao neoliberalismo, vinculada à hegemonia norte-americana sobre o planeta, essa hegemonia que os Estados Unidos estão dispostos a defender a qualquer custo, incluindo o custo de guerras e golpes de Estado, seja com democratas, seja com republicanos. É isto que está em jogo aqui na Venezuela. Edmundo Gonzalez, essa extrema-direita venezuelana, não é somente violenta, fascista e antidemocrática, historicamente violenta e antidemocrática. Ela é também entreguista. Essa corrente é que fez campanha, que apoiou as sanções dos Estados Unidos contra o seu próprio país, buscando quebrar a economia venezuelana. Foram essas sanções que feriram brutalmente a economia venezuelana, que levaram a economia venezuelana à recessão, que levaram a economia venezuelana à hiperinflação. Foram essas medidas de guerra econômica contra a Venezuela que levaram a essa enorme onda de imigração, a partir de 2015, 2016, com 4, 5, 3 ou 6 milhões de venezuelanos sendo que a guerra econômica que os Estados Unidos e a União Europeia moveram contra a Venezuela, com o apoio da extrema-direita, essa extrema-direita que agora está aqui nas ruas da Venezuela, com ações violentas e golpistas, desconhecendo o resultado das urnas. Essa extrema-direita apoiou as sanções econômicas, quer dizer, destruição do seu próprio país, buscando desestabilizar o governo Nicolás Maduro. Essa extrema-direita é a responsável principal pela imigração massiva de venezuelanos, porque essa extrema-direita foi cúmplice da guerra econômica e da guerra de desestabilizar o processo democrático na Venezuela. Pessoal, só não vê quem não quer ou quem decidiu ficar de olhos fechados, porque não é bonitinho ser favorável a um governo popular como o de Nicolás Maduro, um governo que sempre diz isso. Depois do 11, vem o 13, um governo que chama a mobilização contra a extrema-direita. Tem gente que prefere ficar de olho fechado porque acha mais bacaninha os salões de festa, as instituições com ar-condicionado, uma política sem enfrentamento, não é mesmo? Mas, de olhos fechados ou não, esta é a realidade que estamos vivendo na Venezuela.